Tu já viu o novo trailer de Watch Dogs 2? Não, já saiu. Vai, põe aí, cara. Calma. Você já viu o trailer? Não, eu tava te esperando. Você é o cara, valeu. A gente vai assistir o trailer. Calem a boca. Calem a boca. Tá de sacanagem. Cai fora. Vamos ver o que a Ubisoft afrontou dessa vez. Tem certeza que a gente tá vendo o vídeo certo? Essa merda não parece com um trailer de jogo, não. Certo. Então esse maluco é um hacker? Deixa eu ver se eu entendi. Há uma conspiração em massa lá fora e esse cara tá de boa no parque? Para, 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 para. Esse é o cara. Aquele com o negócio na mão. Qual deles? Esse é da direita. Two and a half men, hot shots, garra de campeões. Esse é o Charlie Sheen. Eu gosto do Charlie Sheen. Bom, agora tem isso. Pra que usar hack pra pegar um carro? É mais fácil pedir um Uber. Aí, Ranch, isso tá parecendo com um comercial de celular. Cadê a ação? Paciência, cara. Hoje em dia, até mesmo os smartphones podem explodir. Isso é um jato? Agora vem a parte que custa caro. É disso que eu tô falando. Jatos são muito legais. Cade sacanagem comigo. Quer saber de uma coisa? Olha só, vamos fazer o nosso próprio trailer. Cade. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri